Um país grande não é feito pelo espaço que em si ocupa, mas pelo povo que ali habita e pela distância que não é desculpa. Desculpa pra não se ver ou mesmo pra não se olhar, olhar no olho de tanta beleza que esse Brasil tem pra mostrar. Mas não é só beleza, é força, é vontade, é desejo de abraçar. E se tem uma coisa que esse tempo mostrou, é que abraço é uma das coisas boas de se amar. E é pelo abraço mais fácil que a infraestrutura tem que ser para todos, seja pra abraçar um amigo que há tanto não se vê, ou pra diminuir o custo desse enorme prazer. Prazer de rever, que se confunde com o direito de ir e vir, e buscar o pão de cada dia e vir ao encontro daquilo pelo qual se escolheu existir. Uma terra, várias águas, um céu e um povo tão gigante. É tanta coisa boa que chega a ficar ofegante. Mas isso tudo é emoção, emoção de ver gente se ligando a tudo que essa terra pode dar, ou melhor ainda, o direito de levar. Levar o que o sol do rosto produziu, e que agora se encontra com um novo Brasil, que há muito tempo demonstra o quão pode ser grande, se grande for aquilo que nos une. Por isso, aeroportos não são luxo, e nem estradas um mero asfalto. Os portos não podem ser esquecidos, e nem as ferrovias serem passado. Infraestrutura é questão de Estado, e é dessa forma que estamos levando. Pensando nos que virão, e deixando o legado do encontro. O encontro do povo com as possibilidades, e do Brasil com sua grandeza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto